Então, vamos falar de descolonização na África e na Ásia. Você já ouviu algum comentário como Europa é muito civilizada e os povos africanos, coitados, são tão incivilizados e pobres? Então, esses comentários têm tudo a ver com essa ideia de descolonização, colonização e assim por diante. Vamos entender. Os europeus, por muitos séculos, eles exploraram. Exploraram, por exemplo, a América. Nós, por exemplo, falamos a língua do colonizador, ou seja, de Portugal. E, por muitos séculos, os europeus exploraram a América. Claro, vinham aqui, nas suas colônias, e levavam todas as riquezas em potencial para a sua metrópole. Isso por muitos séculos. Bom, chega no século XIX, os territórios aqui da América vão lutar pela independência. Isso vai preocupar os europeus. Nesse meio tempo, os europeus vão procurar outros lugares em potencial para explorar. E um desses lugares é o continente africano, que já era explorado, mas vai ser mais ainda, e outros territórios da Ásia. Motivos para ir? Vamos para lá para cuidar dos povos incivilizados, vamos para lá para protegê-los e assim por diante. discursos como esses foram sendo divulgados, e a galera comprou essa ideia. Territórios africanos e asiáticos, assim, vão sendo ocupados pelo europeu. Que países eram esses da Europa que vão explorar bastante? Vamos ressaltar o próprio Portugal, nós temos a Inglaterra, que vai dominar muitas localidades, a própria França também vai ser outra nação que vai explorar, e muito a Alemanha e assim por diante. Nós também vamos ter o próprio Japão, que não fica na Europa, mas também vai contribuir para a exploração. E esses países a gente costuma chamar de imperialistas, porque eles controlavam, eles dominavam várias localidades, dominavam e exploravam. Exploravam a mão de obra, as riquezas do território, e também destruíam povos e suas culturas. Então também tem esse lado. Tem o lado econômico e tem o lado também cultural, da destruição das culturas, uma espécie de etnocídio, a matança da cultura, no caso da Ásia e da África. Ok, bom, eles foram lá e começaram a explorar. Isso no final do século XIX e início do século XX. Só que a gente tem que entender que quem está nesses locais também tem desejo, tem vontade, e vão começar a questionar e falar, não, eu não quero ser explorado, eu não quero viver essa vida do colonizador impondo as suas regras. E aí vão começar os movimentos para lutar, para romper com a metrópole. Eu ressalto que as primeiras formas de luta e de conquista da sua independência é o Egito, em 1922, e o Iraque, em 1932. Bom, mas são casos um pouquinho recuados. O grande movimento, a grande onda de luta pela independência nos territórios da África e da Ásia vão ganhar muita força no contexto do pós-segunda guerra mundial. E por que pós-segunda guerra mundial? Porque esses países imperialistas, a maioria da Europa, estavam enfraquecidos por causa da segunda guerra mundial. Até mesmo os países vitoriosos, como a Inglaterra e a França, eles estavam devastados, gastaram muita grana na segunda guerra mundial. Automaticamente, eles estão tendo que restabelecer a sua economia e a sua força e, por isso, não conseguem dar tanta atenção e controle dentro das suas colônias na África e na Ásia. Além disso, nós temos a questão guerra fria. Estados Unidos e União Soviética estão vendo essa situação, estão olhando para a África e para a Ásia e dizendo e se essa galera ficar independente, eu quero ela do meu lado. Então, eu vou começar a disputar, tentar atrair esses territórios para ficar do meu lado. Ou seja, é o desejo que está acontecendo. Um outro ponto, pós-segunda guerra mundial, a gente tem a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai criar a Declaração dos Direitos Humanos e vai começar a pressionar os países imperialistas dizendo está na hora de acabar com esse domínio. Chega, não está dando. Não é justo, deixa os povos viverem a sua vida. Ou seja, a pressão internacional. Nesse meio tempo, eu vou ressaltar um movimento que vai acontecer na África chamado Pan-Africanista. O que acontece? Nós de fora, quando a gente olha a África, a gente fala os africanos. Só que são inúmeros povos com inúmeras culturas e eles não se viam como os africanos. Só que, no momento de luta de independência, o que eles começam a perceber? Opa, os territórios vizinhos a mim também estão lutando contra os países imperialistas. A gente tem algo em comum. Além do desejo de romper, ou seja, de ter uma autonomia, essa galera se percebe que, por séculos e séculos, todos eles foram explorados. Mais um ponto em comum. Então, eles deixam as suas diferenças de lado e se unem, porque agora eles têm algumas coisas muito importantes em comum, que é o desejo de ruptura com aqueles que exploraram por muito tempo. E, claro, isso cria um sentimento de que todos são iguais e que eles precisam estar unidos para romper com a força maior que é a dos países imperialistas. Isso a gente chama de Pan-Africanismo. Outro ponto nesse contexto todo de descolonização é a Conferência de Bangun, na Indonésia. Nesse local, nós vamos ter uma reunião de mais de 20 territórios africanos e mais de seis asiáticos se reunindo e falando a gente precisa se unir e fazer alguma coisa. Os caras ainda mandam na gente em pleno século XX. Hoje, vamos começar a lutar, vamos repudiar o colonialismo, vamos tentar lutar e criar as nossas nações. A Conferência de Bangun mostra que há um desejo, tanto dentro da África quanto da Ásia, de ruptura com as metrópoles, com o domínio desses territórios. Tudo isso vai gerar, vai pipocar em várias localidades como Índia, Angola, Moçambique, Argélia, essas tensões e, claro, de novo, o desejo de estar na hora de romper com aqueles que sempre nos exploraram. A gente está tendo aqui um processo, uma onda do que a gente chama de descolonização, que é o momento em que eu quero mandar embora aqueles que me colonizaram. Eu quero dizer, chega! E agora a gente vai ver alguns exemplos de cada localidade, como Índia, a própria Angola, como é que foi, como é que funcionou a África do Sul, como é que funcionou esse processo de luta pela independência, esse processo de descolonização. Vamos ver! E aqui a gente tem alguns exemplos sintomáticos dessa luta de independência de várias localidades, tanto da África quanto da Ásia. Vamos começar pela África do Sul, que é, inclusive, muito falada quando se fala de continente africano e etc. Bom, a África do Sul foi domínio dos ingleses por muito tempo. A primeira, entre aspas, independência que eles vão ter vai ser em 1910, mas mesmo assim, os ingleses tinham domínio sobre a África do Sul. Aí, em 1931, eles vão alcançar o, entre aspas, de novo, independência. Um dos maiores resquícios desse domínio inglês, com certeza, foi algo que todo mundo já escutou falar, que é o apartheid, que é essa ideia de separação, que desde 1910 separa os brancos dos negros. Dentro da África do Sul, os privilégios ficavam com as pessoas brancas e, claro, os excluídos e as piores situações ficavam para as pessoas negras. Por exemplo, você está andando na rua e não está com o seu documento e você é uma pessoa negra, você automaticamente ia preso. E aí nós temos uma figura de um cara chamado Nelson Mandela, uma diba, como ficou conhecido também na África do Sul. O Nelson Mandela, ele vai lutar muito, mas muito, para acabar, para romper com esses resquícios tão cruéis do colonialismo, do neocolonialismo inglês na África do Sul e, claro, lutar pelo fim do apartheid. O homem fica 27 anos preso, mas não desiste do seu grande desejo. E o Nelson Mandela, ele tinha algumas estratégias, como vamos resistir, mas de forma pacífica, ou seja, uma desobediência de forma pacífica. Não vamos brigar, não vamos para a guerra, vamos manter uma resistência, mas vamos, então, com isso, conseguir alcançar os nossos objetivos, mas sem violência. Isso era uma característica de alguns líderes desse contexto do século XX. Mandela, oficialmente, sai da prisão, vai ser democraticamente eleito presidente da África do Sul, primeiro presidente negro da África do Sul, vai fazer história, vai ganhar muitos prêmios por ser um exemplo de luta pacífica e, claro, uma luta de resistência contra todas as violências que o seu território, a África do Sul, sofreu e também o seu continente. Ele é o exemplo máximo, com certeza, na África para isso. Ressalto também, dentro da África, e aí chega próximo da nossa realidade, que são os portugueses dominando o continente africano. A Angola, Moçambique, por exemplo, que eram domínios portugueses. O que acontece? No ano de 1974, nós temos, lá em Portugal, a Revolução dos Cravos, que tira o ditador português do comando e, claro, vai desestabilizar todas as estruturas políticas de Portugal, automaticamente. Lembra do contexto internacional que estava motivando a luta de independência? Guerra Fria, enfraquecimento dos países europeus e, agora, no caso de Portugal, um enfraquecimento ainda maior porque passaram por uma revolução? Tudo isso vai motivar e, aí, nos anos de 74, 75, nós temos as independências desses territórios antes dominados pelos portugueses. Mas, de novo, a marca do colonizador ficou a língua. Outros exemplos, agora, na Ásia. Vamos pegar a Índia. Todo mundo lembra, automaticamente, de Mahatma Gandhi, o homem que, ele, a partir da sua religião e a partir da sua crença pacífica de que tudo deve ser feito de uma forma respeitosa, vai resistir ao domínio dos ingleses. Desde, ali, mais ou menos, de 1940, o cara que estudou na Inglaterra, que teve experiências de ideias de liberdade, de romper com o dominador, traz essas ideias para a Índia e passa a dizer a gente precisa romper com o colonizador. Mas, como? De forma pacífica. Lembra do Mandela? Nós temos o Gandhi fazendo isso também. A gente chama isso de desobediência civil. Bom, os ingleses estão dominando a gente? Não vamos comprar produto deles. Vamos boicotá-los. Vamos fazer passeatas. Vamos incomodar greve de fome. O Gandhi ficou conhecido mundialmente por fazer greve de fome. Automaticamente, gerava uma comoção internacional. Bom, o Gandhi, ele tinha a vertente religiosa, o hindu. E também ressalto para vocês que não foi o exclusivo, não, a lutar pela independência da Índia. Eu tenho o Nehru. Mas aí a vertente do Islã. E aí um detalhe muito importante. Apesar dos dois terem aspectos em comum, a que era a independência da Índia, vai também gerar atritos internos que aí envolvem religião. Para a gente ter uma noção, no ano de 68, de 48, perdão, nós teremos o assassinato do Gandhi. E um dos motivos foi essa questão de disputa religiosa. Mas essas duas figuras, elas são destaques para a luta e para a independência da Índia em 47. Não podemos nos esquecer disso. E, para fechar, Vietnã. Bom, Vietnã, região da Indochina, vai também. Foi domínio de vários territórios europeus, como Holanda, por exemplo. Mas o que dominava geral eram os franceses. Mas, com a Segunda Guerra e todo o enfraquecimento da França, com a Segunda Guerra Mundial, os vietnamitas, então, vão lutar. E um dos líderes mais sintomáticos, mais famosos, dessa região, é Ho Chi Minh. Que tem um detalhe aqui que puxa para o contexto que eu comecei a falar lá no início da aula, que era Guerra Fria. Bom, Ho Chi Minh tem um perfil socialista. E isso, claro, num contexto de Guerra Fria, também vai pesar bastante. O homem vai ser uma figura que vai lutar pela independência, então, do Vietnã. que oficialmente é conquistada em 54, com a Conferência de Genebra. Outros territórios também vão ser independentes nessa conferência, como o Laos, por exemplo. Mas, o que se destaca é o Vietnã. Que, claro, futuramente, devido ao contexto de Guerra Fria, vai entrar também no conflito. E, claro, vai ter a Guerra do Vietnã nos anos 70 e outras histórias que tem por trás daí. Certo? Aqui são alguns exemplos. Um ponto importante para fechar as grandes consequências desse processo de neocolonização, esse processo de domínio. A gente olha hoje, como eu falei lá no início da aula, nossa, coitado do continente africano, é tão pobre. O que acontece? Esses territórios, eles, apesar de conseguir a sua independência, eles estavam, são ainda, muito fragilizados. Os colonizadores foram embora, mas deixaram cicatrizes que ainda hoje se perpetuam. Observem o mapa da África, como ele é recortado. Quem determinou esse desenho não foram os povos e suas culturas, foi o europeu dizendo, esse pedaço vai ser isso, esse pedaço vai ser aquilo. Óbvio, dentro desse território decidido, determinado pelo europeu, eu tenho vários povos que têm culturas diferentes, as crenças diferentes, hábitos completamente diferentes, e isso gera conflito. Ainda hoje, nós temos várias guerras civis dentro do continente africano e tudo isso, sim, é vestígio daquele que foi lá, explorou, roubou, e foi embora e gerou caos. E claro, quanto mais caos, mais instável e mais fácil de o controlar. Então, quando a gente olha principalmente para o continente africano, a gente precisa entender o que tem por trás. A gente tem séculos de exploração e é óbvio que isso vai impactar no presente. certo? Espero que vocês tenham curtido e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!